E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje é um vídeo, um vídeo normal, um vídeo blog que eu quero fazer. Nesse vídeo blog eu vou falar um pouco das coisas que eu acho, um pouco do que eu vi, do que eu passei, sei lá. Bom, nesse primeiro eu quero fazer uma... Tipo, eu vou comentar, uma análise. Adivinha de que, adivinha de que, adivinha de que? O Senhor dos Anéis? Não, não, tô brincando, não é o Senhor dos Anéis. Ou melhor, é o Senhor dos Anéis, mas não o livro, beleza? Eu ainda tô lendo, essa daqui é a minha pequena edição, né? Olha o tamanho disso, cara. Eu ainda não li, eu vi os filmes. Agora o Hobbit eu li, o Hobbit, sim, eu li. Certo, vamos lá. Então, eu quero falar um pouco das miniaturas que estão saindo agora no banco de jornal. As figuras do Senhor dos Anéis, né? Eu não sei direito, mas eu acho que elas devem ser de chumbo, certo? Muita gente fala, ah, nossa, é uma coisa bacana. Tudo, até eu gostei, só que, tipo, esses negócios de chumbo sempre tem fascículos. Então, é uma cadeia, por exemplo. A primeira edição que sai, sempre sai na volta, sempre assim, baratinho, tipo R$9,90. Depois, na segunda, já começa a dar uma aumentada. E aí, depois, fixa no preço total, que é quase R$30,00, né? Cada pecinha, né? Só que, por exemplo, essa do Senhor dos Anéis, ela começou com o pé errado, porque os malucos já começou aumentando o negócio e tá muito... Ah, eu não vou pagar esse preço por uma pecinha assim. Certo, é legal, eu gostei que os caras, não, tipo, já tem o... Já teve o xadrez do Harry Potter, que era da editora Planeta de Agostini. Já teve também da mesma editora as figuras de chumbo do Star Wars, o xadrez do Star Wars também, né? Só que é o seguinte, por exemplo, eu compro algumas edições. Se desse pra eu comprar tudo, eu compraria, mas é por causa do valor. Mas aí a gente não pode reclamar também. E os caras, eles estão trazendo uma coisa lá de fora, tudo. Mas a do Senhor dos Anéis, os cara podia... Na primeira edição que vinha o Gandalf branco, né? Os cara podia, sei lá, baixar o preço, porque não tem como. Muito caro. E outra, muita gente tá falando na internet que a figura tá mal pintada, né? Bom, de um certo ponto, eu acho que os caras que pintam esse negócio deviam dar uma caprichada melhor, né? Porque, pô, o Star Wars figura de chumbo, putz, você via a cor do olho da figura, era legal, era bacana. O problema também, que nem, por exemplo, a minha de cidade, eu moro em Tei, aí. A minha cidade, assim, chega na banca, ah, chegou, tá lá. E depois some do nada, acaba. Que nem no Brasil, as capital, eu acho assim que só onde recebe mais mesmo é São Paulo. Porque, por exemplo, o do Harry Potter, a que começou foi em 2009. Só que eu já vi o do Harry Potter sendo vendido em São Paulo, em 2008. Bem assim, na metade de 2008, sendo vendido. Então, tipo, por exemplo, eles fazem um teste na cidade. Eles pegam, mandam, né? Vêem como tá as vendas, se vendeu bastante, continua, se não vendeu bastante, então já era. Só que, por exemplo, a do Star Wars figura de chumbo, putz, eu gostei. A primeira edição veio o Darth Vader, tudo. Era um Darth Vader pequenininho, assim, depois eu mostro. E no, no, de xadrez era um Darth Vader maiorzinho, assim. Eu comprei, eu comprei pelo preço e também porque eu queria fazer a coleção. Só que, que nem no final das contas, eu não consegui completar a coleção do Star Wars figura de chumbo. Por causa de motivo de não ter dinheiro. E já do xadrez, eu já falei comigo mesmo. Não, eu só vou pegar algumas peças. Só que, mesmo assim, parou de chegar. Por exemplo, veio a do Darth Vader e veio a do C3PO. Depois não veio mais nada. Sumiu. Parou. Certo? Agora, por exemplo, mano. O do Senhor dos Anéis. Cara, os caras podiam ter começado, sei lá, pelo Gandalf. Mas o Gandalf cinzento, cara. Que nem o branco é legal no filme, tudo. Ele tem o poder, ele é branco. Tipo, eu acho mais foda o Gandalf cinzento. Tanto é porque o filme que tá agora no cinema não é o Senhor dos Anéis. É o Hobbit. Então ia ser bacana eles começarem, tipo, pelo Gandalf cinzento. Gostei do Legolas, né? Muito legal. Eu falei, esse eu quero ter. Mas depois que eu vi o preço, eu falei assim, melhor comprou um action figure mesmo. Porque, puta merda, tá muito caro. Tá caro demais. Os caras desse editor aí, sei lá, o que que eles querem. Tá muito caro. Tipo, o primeiro fascículo nesse preço não, cara. Tá certo que vocês trouxeram o negócio lá do Scambalma. Putz, mano. Dá uma baixada nesse negócio aí. Senão, como é que você quer ter lucro? Que nem os caras do Star Wars, eles começaram um pequenininho, tipo, não, vai lá, nove noventa. Depois vai aumentando. Tipo, na segunda edição já deu uma aumentada, na terceira também, aí já foi. Já tava lá, na terceira edição já tava no preço fixo. Mas, pô, vocês querem sacanear a gente, né? Não, sem se ofender, né? Mas, pô, cara, dá uma baixada, né, cara? E outra. Eu acho legal eles trazerem essas coisas. Só que, muitas vezes, a gente, tipo, quer comprar um negócio, mas é o preço. E às vezes também tem os caras que ficam, não, tá mal pintado. Agora, que nem, por exemplo, você vai vendo um negócio legal desse, pô? Não sei se existe outra edição, sei lá, mas pega uma edição melhorzinha, cara. Porque não tem como, mano. Pagar trinta pau no negócio lá e o negócio tudo, tipo, olho aqui, outro aqui, sei lá. Mas, que nem eu, na minha opinião, achei que ficou, assim, razoável a pintura. Agora, do Harry Potter, mano, o que foi aquilo? Cara, os caras, tipo, mandaram a varinha. Nossa, legal, a varinha, a varinha, ela é mágica, tudo. Tô brincando, ela não é mágica, ela tem o imã, né? Mas, puta merda, quando é que eles foram mandar o giratempo, mano? Tipo, o giratempo é um negocinho desse tamanhico. O negócio vem assim, ó, desse tamanho, assim, do tamanho da palma da mão, cara. Que que é aquilo, cara? Eu acho que eles fizeram pra zoar mesmo, porque, pô, se um negócio desse tamanho, por que que... Até quando ia sair o giratempo, eu falei assim, nossa, vou ter um giratempo, vou colocar aqui, vai ser mó legal. Mano, mas veio um negócio gigante, tá parecendo aqui... Tá ligado quando eu tinha aqueles rappers dos anos 80, dos anos 90, que os caras, tipo, ao invés de pôr um reloginho, assim, os caras põem uns reloginhos, assim, pendurando numa corrente bizarro, mano. Bizarro, que que é aquilo, mano? E... Que nem, também, tipo... Eu gosto demais dessas séries, os caras tinham que trazer bastante dessas coisas, mas, pô, pensa um pouquinho. Tá certo, se na cidade aqui não vai vender tanto, pelo menos eu vou vender começar barato, porque não tem como. Eu não vou pagar nesse preço. Nem a galera que tá assistindo o vídeo, né, pô. Vai pagar nesse preço? Tá caro? E... Outra. Tem muita série boa de filme que vocês podiam explorar, que nem Star Wars e Harry Potter já foi explorado. O Senhor dos Anéis tá sendo começado agora. Mas, tipo, podia pegar um pouco, sei lá, do Terminador Futuro, também ia ser legal. Uma série também que dá... Eu não vou falar outra série que eu penso, assim, porque... Se eu falar, vixi, já era. Mas, eu acho que vocês já devem estar sabendo aquela lá. Entendeu? Só que... Também podia fazer com coisas de videogame, cara. Vocês podiam pegar, sei lá... Pega a personagem da Nintendo, nem que seja de plástico o negócio, mas... Faz uns bonequinhos, assim, tipo, cada edição vem um personagem, vem o Mario, vem o Bowser, vem o Link. Putz, se viria assim o Link, mano. Só pra pôr, assim, um bonequinho pequenininho no Link pra pôr na estante, mano. Vixi, eu ia ficar legal. Certo? Mas, fica aí a minha dica, tá? Pra as editoras que lançam esses produtos. E... Pra você que quer comprar. Então, por exemplo, a minha opinião... Agora... Trambor. Minha opinião é... Bom... Se você quer comprar a coleção do Senhor dos Anéis, compre. Eu... Eu... Eu compraria. Se não fosse caro. Né? Porque... Tem algumas peças que eu queria ter. Mas... Tipo, no... Fazer coleção, coleção mesmo, com esse preço... Só se tu for rico, tu trabalhar, não tem conta nenhuma. Se você não for casa, não teve filho. Beleza. Faz a sua coleção. Mas... Se você tem essas coisas, então esquece um pouquinho, né? Porque, pô... Não dá. Não dá mesmo. Beleza? Então fica aí a minha dica. Certo? Se... Vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui. Nesse cantinho aqui. Beleza? E... Se vocês não gostaram, dá um dislike. Também daqui nesse cantinho. E... Espalha aí meu vídeo pra todo mundo que eu quero divulgar. Certo? Valeu galera do canal 3. E... Vou continuar mandando vídeo. Ok? Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.